O que? A van está chegando. Não, a van já está aí. Só ligar para eles. Eu acho que não está aí. DVDzinho. Funciona, né? Põe a guitarra embaixo do baixo. Põe a guitarra embaixo do baixo. Põe embaixo de todos. Eu sou a Turma do Fundão. Todo mundo pega as autorizações da mãe. Passa para frente. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Quando nós vamos usar uma mesa digital eu já estou programando o que nós vamos usar lá. Então estou marcando aqui nos canais da mesa. Isso aqui é a mesa de som. Tem um canal de 1 a 16. Aqui tem um canal de 17 a 32. Estou colocando o nome dos canais correspondente aos instrumentos que a gente usa. Eu vou para a segunda parte agora que é preparar as vias de monitor. O Dó é a terça menor de Lá. Não o Lá. É o menor de Dó. Entendeu? O Dó? Não. O Dó é a terça maior de Lá. Dó sustenido. Dó sustenido é a terça maior de Lá. O Dó. 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 Eia, eia, eia... Tá dando uma brincadinha aqui no médio de gordo . Ah, ei, ei, ah, 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 ei, 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 ei. I hope someone to wipe a tear I'll wait until the dawn Until the night is gone When I wake up, this hydra is not for you It's for my own Bring me the dawn What a shame, it's so cool Wow, it's so cool Where's mine? I don't know How about it? It's only for the people who came with the band Ah, I don't know I don't know Bring me the dawn Let the night fall Ah, I don't know Bring me the dawn Let the night fall This is the noise This is the noise Se inscreva no canal Olá, com todo respeito, estou pedindo um pouco mais atrás Já está no talo Já está no talo